Amores, vamos começar o Maqui e Fala aqui pra vocês. Hoje é sexta-feira, hoje é o dia que eu vou postar esse Maqui e Fala pra vocês. Porque na realidade eu tô sem conteúdo gravado pra vocês, eu não tenho nenhum vídeo, então eu decidi fazer esse Maqui e Fala pra ter o vídeo e também pra colocar alguns assuntinhos em dias com vocês. Eu limpei minha pele, inclusive eu tô usando esse sabonete aqui, ó, a Sepsia. Eu tô usando o Extra Secante, tá? É porque minha pele tá muito, muito ruim, gente, ó. Eu tô com muito carocinho, ó, muita espinha, ó, ó. Tá vendo? Minha pele tá horrível e aí eu tô usando esse Assepsia pra ver se resolve. Desculpem se vocês escutarem muito barulho, aí é porque tá chovendo, mas é isso. Eu anotei aqui na minha agenda, ó, alguns assuntos que eu tenho pra falar com vocês no vídeo de hoje pra eu não esquecer. Amores, meu cabelo tá sujo e aí na próxima vez que eu for lavar ele, eu vou usar essa linha aqui, ó, da Salon Line que eu comprei, meu liso. Eu comprei a máscara e o protetor térmico, ó, é esses dois aqui. Então eu vou usar e vou gravar um vídeo pra vocês. Vamos começar. Eu já passei primer, passei uma água micelar, eu usei essa daqui da L'Oreal, ó. E já passei pra emendar a Ruby Rose, que é esse aqui, ó. E aí agora eu vou, antes de corrigir minha sobrancelha, eu vou passar corretivo. Eu vou misturar essa corzinha mais escura dessa paleta com essa cor aqui mais clara dessa. Então eu já vou começar falando o primeiro assunto com vocês, porque eu creio que não é todo mundo que fica até o final do Maqui e Fala, até porque meus Maqui e Fala são muito longos. E, gente, o primeiro assunto é sobre um grupo no WhatsApp, tá? É o assunto mais, assim, importante, digamos que mais importante, porque é o assunto que eu queria falar com vocês. E aí eu aproveitei o Maqui e Fala, entendeu? Tem um grupo no WhatsApp que eu tô querendo fazer, eu não, né? Aliás, uma seguidora minha propôs pra fazer um grupo no WhatsApp com as minhas seguidoras. Seria um grupo só de meninas e no grupo a gente ia falar sobre o canal, ia falar coisas mesmo, assim, da gente mesmo. E aí se vocês quiserem realizar esse grupo, fazer parte desse grupo, deixem aqui nos comentários o número de vocês, que essa pessoa, essa seguidora minha, vai tá pegando o número de vocês e adicionando ao grupo. O grupo já tá criado, mas não tem ninguém ainda, porque eu ainda não tinha falado com vocês sobre o grupo. E aí só é deixar o número aqui nos comentários. Esse era o principal assunto, o primeiro assunto que eu queria falar com vocês. Não deixem de deixar aqui o número de vocês com o DDD e o nome de vocês também, pra gente tá participando aí desse grupo e vai ser muito legal. O nome da menina é Dayanara Letícia. Dayanara, Dayanara Letícia. Ela também tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição e o nome do canal dela aqui na tela pra vocês. E, gente, ela me ajudou muito na divulgação do meu canal, tá? Ela divulga muito, muito o meu canal pras amigas dela nos grupos do WhatsApp. E aí foi assim que também me ajudou muito a chegar aos 3 mil inscritos, que é o próximo assunto do vídeo. Então, enfim, era isso que eu queria falar sobre o grupo. Então deixem aqui nos comentários o número e o nome de vocês. É muito importante, todos vocês que quiserem participar. Ó, eu já neutralizei bastante, tá vendo? Tá um pouquinho mais claro, mas cobriu bem. E aí eu venho agora com o corretivo L2. Eu dou só uns risquinhos. Esse aqui não tem, acabou. Vou pegar esse aqui que tá cheio. Eu dou só 3 risquinhos assim, só pra dar uma iluminadinha mesmo. E aí eu espalho com o mesmo pincel que já tava sujo do corretivo mais escuro. Gente, o próximo assunto é sobre os 3 mil inscritos do canal. É só mesmo pra agradecer a vocês e a vocês que muito, muito obrigado. A todos vocês que se inscrevem, a todos vocês que divulgam, a todos vocês que indicam pras amigas. E cada dia mais tá chegando gente nova. Eu fico muito, muito, muito feliz. Eu não lembro ao certo a data que a gente completou 3 mil, Mas tá com mais ou menos uns 3 dias e hoje, exatamente hoje, a gente já tá com 3 mil e 52. Então assim, já foram 50 pessoas em tipo 2 dias. E é muito incrível porque fazia um mês que a gente tinha feito 2 mil. E um mês depois a gente fez 3 mil inscritos. E eu tô muito feliz porque mil pessoas pra mim em um mês é muita, muita gente. E eu só tenho que agradecer a vocês. Então muito obrigada de coração. Vocês não podem nem imaginar o quanto que eu tô feliz de tá atingindo esses números tão rápido. E o que importa pra mim não é números, mas saber que o que eu faço tá sendo reconhecido. E eu recebo muitos comentários positivos de vocês também. Isso me deixa muito feliz. Eu vou usar agora a minha paletinha da Ruby Rose, que eu nem uso tanto por ela não ser tão compacta. Então ela fica mais guardadinha. E aí eu vou usar ela agora. Eu vou usar essa segunda cor aqui, ó. Que é um pó mais claro, meio amarelado. Esse aqui já é mais branco. O segundo é mais amarelado. E aí eu vou passar em toda parte que eu passei o corretivo. Pra selar, tá? E depois eu vou corrigir minha sobrancelha. Gente, antes de chegar no próximo assunto que eu marquei aqui pra falar com vocês. Eu queria pedir pra vocês darem uma passadinha lá no canal da menina que tá responsável pelo grupo no WhatsApp. Lembrando que além dela tá responsável pelo grupo, ela também me ajudou muito na divulgação do canal. Pra chegar a 3 mil inscritos. Ela torcia, ela vibrava todos os dias. Todos os dias ela tava me mandando print também de quantos inscritos que a gente já tava. E ela é muito presente, assim, na minha vida. Ela sempre tá lá no WhatsApp. Falando comigo. Falando que... Com quantos inscritos que eu tô. Ela tá com 2.200 e poucos inscritos. Então eu queria pedir pra vocês irem lá no canal dela. Eu vou deixar o canal dela aqui, como eu já falei, na descrição. Então vão lá dar uma olhadinha no canal. E vão lá dar uma força pra ela, tá? O próximo assunto é por que eu não fiz o... Eu vou usar um contorno agora. Eu vou usar a última cor aqui, ó. Misturar com essa primeira aqui, ó. Da... Da... Debaixo. Próximo assunto é por que que eu não fiz o sorteio de 3 mil inscritos. É... Muita gente me perguntou lá no Instagram, né. Por que que eu não fiz o sorteio. E, gente... É... Vou falar bem a verdade pra vocês. Era um pensamento meu fazer o sorteio e tal. Mas chegou tão rápido nos 3 mil que eu não tive como assim me preparar. É... Passou muito rápido. Quando eu pensei que ia dar tempo, já não dava mais. E aí não tinha graça agora eu lançar um sorteio. Eu... Eu sempre gosto de quando eu vou fazer sorteio, eu falar com vocês. Gente, vamos se inscrever. Vamos chegar logo a 3 mil. Vamos chegar logo a tal, tal. Pra eu fazer um sorteio pra vocês. E depois que eu... Se eu fizer um sorteio de 3 mil agora, ninguém vai se interessar pra se inscrever, sabe. É... Aí... Eu vou... Eu preferi... Olha que contorno lindo. Depois eu delimito aqui porque eu não gosto assim. E aí eu preferi deixar pra fazer de 4 mil. Então, gente, a gente tá com 3 mil e 50. E assim... Assim que a gente chegar a 4 mil, eu lanço o sorteio. E aí, quando a gente completar mais ou menos... Deixa eu ver... É... 3 mil e 800. Aí eu começo a vibrar com vocês. Sabe? Sabe? Pra atingir logo os... Os 4 mil. E aí assim que lanço... Que chega os 4 mil, eu lanço o sorteio. Ó, gente. Eu tô... Ultimamente eu tô deixando o pó bem... Assentar bem no meu rosto, sabe. E aí é que eu vou corrigir a sobrancelha. Quando eu acabo é que eu tiro tudo. Então eu vou dar uma corrigida aqui na minha sobrancelha, por trás das câmeras. E aí eu volto pra finalizar o vídeo que só tem mais um assuntinho. Pronto, gente. Depois de meia hora tentando consertar o que não tem conserto. Que essa sobrancelha tá horrível. Mas eu terminei. Agora eu vou tirar o excesso daquele pó todinho. Vou tirar, vou tirar todo. E aí depois eu vou vir com blanche e rímel. Gente, o próximo assunto que eu quero falar com vocês é um assunto muito especial pra mim. Pra quem não sabe, eu estudava assistência social quando eu morava na Paraíba. Eu fazia curso de serviço social. E aí eu tive que largar por questões financeiras. Isso eu nunca escondi de ninguém. E acho que eu já até falei em um vídeo. Eu não lembro se eu já falei. Mas eu acho que sim. E aí eu tive que largar o curso. E aí depois eu vim pra cá. Acho que logo quando eu larguei, eu vim. Acho que foi. Eu larguei e já vim logo. Quer dizer, na verdade eu entrei de férias. E aí eu não voltei. Eu não voltei. Porque quando era pra voltar, eu já vim pra cá. Acho que foi algo do tipo. Tipo, eu vim em fevereiro. Era pra voltar em... Pra voltar em janeiro. E aí eu vim em fevereiro. Foi coisa assim. E pra quem não sabe, eu amava muito, muito, muito o curso. Eu tava assim, encantada. Eu vou passar, deixa eu ver. Eu vou passar esse blush aqui. Que ele tem bastante brilhinho. Que é o Vood Soleil. O cor bronzeador. Ele tem bem muito brilho. Eu amava muito o curso. Muito, muito. Eu tava assim, encantada pelo curso. E não queria largar e tal. Mas era o jeito. E aí eu sempre falava que quando eu voltasse, eu ia continuar o curso. Mas eu continuo gostando do curso. Continuo amando. Você tem que investir em uma coisa. Que dê dinheiro e dê futuro pra você. Porque a gente não tem dinheiro pra tá fazendo várias faculdades, entendeu? Eu vou usar essa mesma sombrinha nos olhos. Pra dar um brilhinho assim, ó. Só pra dar uma corzinha e dar um brilhinho. Tá vendo, ó? Gente, o assunto desse de estudo, de curso, de dinheiro, de faculdade pode gerar muitas polêmicas nesse vídeo. Mas é o que eu acho. Eu acho que assim, quem não tem muita condição, não tem tempo pra tá perdendo, sabe? Acho que quer uma faculdade e depois já quer outra, pelo menos na minha opinião. Até porque quem não tem muita condição tem que fazer uma faculdade e realmente ir ganhar dinheiro. Não pode tá. Ah, não gostei dessa, eu vou fazer outra e não vou assumir. Não vou entrar na área que eu fiz, não vou querer... Fiz serviço social, fiz assistência social, mas não quero. Vou começar outra. Pra mim, não é assim. Quem não tem condição mesmo, não pode tá enrolando. Não pode tá fazendo um e outro sem saber o que quer. Então, eu tava com medo de voltar a fazer o curso de serviço social e não gostar futuramente quando acabar. Não querer entrar na área. Então, eu tava pensando. Eu gosto muito de a área voltada pra beleza, de estética, dessas coisas, mas ainda não sei. O que eu quero falar pra vocês nesse vídeo de hoje... Eu acho que tá muito barulho aí, gente. Porque tá um barulho de chuva e de construção. Mas, o que eu quero falar pra vocês nesse vídeo de hoje é que eu vou voltar a estudar esse ano com fé em Deus. Eu trabalho, mas eu vou ter que saber conciliar o meu trabalho com o horário que eu vou estudar. Eu não sei ainda como que vai ser. Mas eu quero falar pra vocês que eu quero começar a correr atrás. A gente já tá no final de janeiro. E daqui pro começo de fevereiro, se Deus quiser, com fé em Deus, eu vou atrás da minha faculdade. Eu vou atrás de um curso. Eu vou atrás de fazer alguma coisa. De estudar. Porque eu não quero ficar parada na vida, assim. Só trabalhar naquele negócio sem ter estudo, sem ter formação. Então, eu quero muito. Eu não sei ainda qual vai ser o curso. Não sei. Não tô falando que é estética. Não tô falando que é nada. Eu só tô falando mesmo que eu quero correr atrás de alguma coisa. E eu vou falando pra vocês, com certeza. Eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer, né? Mas eu ainda não sei. Eu tô só esperando a minha mãe entrar de folga comigo em algum dia. E a gente ir atrás, entendeu? Mas é um desejo muito grande, muito grande é voltar a estudar esse ano. Mas é isso. Eu vou aqui passar esse rímel. Eu tô usando esse rímel aqui, ó. E aí eu vou passar e vou vim dar tchau pra vocês. Ainda não me chame de bebê. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Gente, e eu estou pronta. Olha esse rímel. Eu não passo batom. Eu só tiro assim, ó. A maquiagem que tem na boca. A base. Eu faço bem com força, ó. Só pros lados ficarem vermelhos. Assim. E é isso. Eu já tô atrasada. O cabelo eu vou deixar solto. Ele tá preso aqui, mas eu vou pentear. Ui! Mas eu vou pentear e vou deixar solto. Os lábios ficam bem vermelhos, ó. Fica até inchado. Ó. Mas é isso. Quem ficou até o final, deixem aqui nos comentários. Pra eu saber quem assistiu o vídeo até o final. E não esqueçam, gente. Pelo amor de Deus. Deixar aqui o número de vocês. Do WhatsApp. Pra vocês serem adicionados no grupo. Que a menina vai fazer. Tô muito ansiosa. E tô com medo também de ninguém participar do grupo. Mas é isso. Eu tô pronta, ó. Fiz uma maquiagem bem simples. Agora eu vou correr. Colocar o uniforme e correr pra trabalhar. Porque já era pra eu tá lá. Aliás, já era pra eu ter saído de casa. Já tá na hora de eu sair. Mas é isso. Um grande beijo. Não esqueçam de clicar em gostei. Se inscrevam no canal. Mas é isso. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.